O swing do bombom! Quero sentir, se nosso espalharinho já estiver por aqui, vai dar um sol pra vocês a parte agora, tá bom? Tá certo? Chega juntinho! Bombom número um! Chega mais! Oi, oi, oi! Quebra! Chega um carnaval! Pra essa nega do carinho, essa nega um porradão! Essa nega tem um bicho de alegra, meu amor! Gatinha, só me cadê lá! Ai, ai, pega no papai! Ai, ai, pega não! Ai, ai, pega no papai! Ai, ai, pega não! Ai, ai, pega no papai! Ai, ai, pega não! Ai, ai, pega no papai! Ai, ai, pega não! Neguinha! Ah, se você mimar! Ah, tá! O sonho dando a percussão! Uh, quebra! Fazer o seguinte! Grande Rony! Mostra pra essa moçada como é que se quebra a cintura! Como é que se faz um jogo de cintura legal! Quebra ali! Uh! Pega não! Hai, ai, pega no papai! Hai, ai, pega não! Hai, ai, pega no papai! Hai, ai, ai! Pega não! Valeu, valeu Cadê os aplausos, cadê os aplausos, cara? É Agora A Viviana e Kelly Dando seu show à parte Samba, Samba 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 E lá na minha Pia de cá de amor E lá na minha Pia de cá de amor E lá na minha Pia de cá de amor E lá na minha Pia de cá de amor Pia de cá de amor E lá na minha Pia de cá de amor